Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, me seguem na Twitch, link na descrição Vou começar a fazer essa série aqui de novo no canal, todo dia, eu acho que de manhã e de noite Vou tentar postar um vídeo aqui nos melhores momentos da minha live, beleza? Então, fica com o vídeo aí, até nóis Tô falido! Tô falido, ninguém me segue, eu tô falido, ninguém me segue Tô falido, ninguém me segue Não deu pra entrar não, Tô assi? Por quê, mano? Tem um mil seguidores na Twitch, dois me assistem Tem um cinco mil seguidores na Twitch, dois me assistem Tem cinco mil, mando bro, mando bro, mando bro, bro, bro Tem um cinco mil seguidores na Twitch, ninguém me assiste Tô falido, ninguém me segue, ninguém me segue Tô falido, ninguém me segue Segue na Twitch, mando bro, link na descrição Tô falido, ninguém me segue Vai! Tô falido, ninguém me segue Fui! Sai pro canal, deixa o like e adora Aí, ô Luiz, vou ter que fazer uma parte dois, né? Porque agora eu tô com 10 mil, meu querido Vem cá, vem cá, tá parado Não, fica bem, ó Eu ia mandar mandando isso Gê, gê, ai meu Deus Nossa, clipa 200 200, não dá Uh! Eu te amo, eu te amo Gê, gê Oi, mano É seu novo, é seu novo É meu querido Vem cá, vem cá, tá parado Não, fica bem, ó Eu ia mandar mandando isso Gê, gê, ai meu Deus Nossa, clipa 200 200, não dá Uh! Eu te amo, eu te amo Gê, gê Oi, mano É seu novo É seu novo É seu novo Aí, ó Eu postei um vídeo lá no YouTube Se puder deixar o like lá Tio de olhinho Gê, cê Falou sobre essa merda do João Caetano No vídeo feito 200, então Ah, tá bom Mas até eu falo Valeu pelo fólo, Davi, mano Como você tá, mano? Valeu pelo fólo, aí Seja bem-vindo ao canal Eu espero que você goste Deus abençoe, Davi Dá Eu quero as suas configurações depois, mano Pelo amor de Deus Muito ruim Tio de olhinho 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 Obrigado.